Bom dia. Vou adotar um pouco, porque caso vocês estejam dormindo, vou tentar acordá-los. Eu vou deixar assim, daqui a pouco eu sento e vai estar tudo ótimo. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Joel e ao Clitnes pelo convite. É uma honra estar aqui presente. Fico muito feliz também de ver pessoas presencialmente. É muito cansativo conversar, dar aula só pelo Zoom ou pelo Google Meeting. E realmente acho que é muito melhor e muito mais humano essa presença mais calorosa de todos aqui do que ficar com a tecnologia, por mais que tenha sido uma ponte nos últimos dois anos. O tema que vou falar é sobre o método socrático. Então, para começar, vou fazer algumas perguntas. e quem puder, por favor, levante a mão, se for sim. Se for não, obviamente, não levante a mão. Quem já ouviu falar do termo método socrático, por favor, levante a mão. Então, eu diria que talvez metade. Tá. Quem ouviu falar de Sócrates, levanta a mão. Tá, acho que todo mundo levantou. Tá, menos mal. Quem já, em algum momento da sua vida, já leu algum texto socrático? Quem é que nunca leu Levanta a Mão? Tá. Vamos lá, tá? Vou refazer a pergunta, porque a pergunta pode ter tido sua ambiguidade. Tá. Quem leu um texto que Sócrates escreveu Levanta a Mão? Tá, eu vi algumas mãos levantadas. A gente tem que conversar depois. Eu nunca li um texto que Sócrates escreveu, porque Sócrates não escreveu nenhum texto, tá? Então, só para deixar bem claro. Agora, quem leu algum diálogo platônico, Levanta a Mão? Ou seja, alguma coisa que Platão escreveu? Tá, ótimo. Então, a gente está agora na mesma página, como diria os ingleses, assim, literalmente, tradução. Então, quem já leu algum texto ou diálogo de Platão já vai ter entrado em primeiro contato com o chamado método socrático. Talvez não de forma direta, seja em sala de aula, mas já vai entender como Sócrates funciona e, como muitos, vão talvez achar uma pessoa meio chata, né? Por indagar e fazer várias perguntas. Mas, quem aqui agora, a última pergunta, e depois tudo vai fazer sentido no final, tá? Quem aqui já é mãe? Tá. Ótimo. Então, essa pergunta faz sentido, tá? Não é aleatório. Não é porque eu quero saber quem é soteira, nada disso. É simplesmente para... Vocês vão perceber depois a finalidade disso. Bom, eu vou dividir essa palestra em três partes bem concretas, então, quem faz anotação não vai se confundir. Primeira parte, eu vou falar um pouco sobre mim, e não é porque eu gosto da minha vida ou porque eu sou egocêntrico, é porque também tem a ver com o tema. A segunda parte, eu vou falar do método socrático na teoria e fazer um paralelo com o método de palestra, que é o que a gente está tendo aqui, né? Uma exposição de um indivíduo sem ter invenção da plateia, ou da audiência, do público. E a terceira parte, eu vou falar um pouco do método socrático de forma um pouco mais prática, né? Dando algum exemplo só de aula e tentar fazer que vocês aqui presentes possam, quem é pai e mãe, poder usar isso em sala de aula, ou quem é professor, entender um pouco melhor e poder sair daqui com algo um pouco mais concreto para utilizar. Tá bom? Então, sobre mim, método socrático teoricamente, método socrático na prática. Em ordem? Tá. Sobre mim. Bom, eu sou paulistano, eu acho que o sotaque deixa isso em evidência. Nasci em São Paulo, a capital. Morei lá até os 12 anos de idade. Depois fui para fora, fui para a Escócia. Fiquei lá há quatro anos no colégio interno. Voltei para o Brasil aos 16 anos de idade. Na época, já tinha acabado o colegial. E não é porque eu sou inteligente, é porque o período letivo europeu é diferente mesmo. Confesso até que a minha vida de estudo no ensino médio foi bem medíocre, no sentido mediano, tá? Não tão ruim assim também, mas medianamente. E depois fiquei dois anos mais ou menos vagando. Entrei em Direito em Londrina, no Paraná. Acabei em Direito em 2000 e... 2010, faz tempo já, 2010. Aí, eu, em 2009, eu fui falar a primeira vez do termo educação liberal, ou educação clássica. 2008, eu acho, na verdade. E aí, foi o primeiro choque que eu tive na minha vida, pois... Acho que eu vou seguir sua recomendação. Ótimo. E... Então, em 2009, foi a primeira vez que eu vi esse termo. E eu fiquei verdadeiramente curioso. E aí, joguei, né? Como acho que todo mundo faz aqui, quando está com algum sintoma, no Google, educação liberal, educação clássica. E eu pus, na verdade, educação clássica católica. E aí, né? Surgiu aqueles... Alguns colégios dos Estados Unidos, de educação clássica. E comecei a olhar e ler o currículo, ver as obras que eles liam, e falei o que eu fiz com a minha vida até agora. E deu uma certa depressão. Não precisei, graças a Deus ir para o psicólogo, ou assistir um curso de psicologia na internet. Consegui, graças a Deus, rezar e me conformar com a minha vida. E segui, acabei direito, tirei OAB, acabei voltando para São Paulo em 2010. Lá, eu um pouco mais entusiasmado, falei, vou fazer um mestrado em filosofia do direito, eu acho que vou conseguir ler alguns clássicos. De fato, li os clássicos, mas foi na PUC São Paulo. E por mais que, assim, foi bom ter um mestrado, eu acho realmente importante o título, no sentido que pode abrir algumas portas, mas, no sentido do conhecimento, confesso que foi um pouco aquém do que eu esperava. Não porque foi ruim em si mesmo, mas porque eu realmente esperava ter mais profundidade na leitura dos clássicos. E, novamente, vi a frustração. Por sorte, consegui, depois, ir para os Estados Unidos para um curso de direito natural, de direitos humanos. E com a bolsa, que era realmente boa a bolsa na época, eu gastei todo o dinheiro viajando pelos Estados Unidos por um mês, um pouco menos de um mês, três semanas, visitando os colégios de artes liberais. Então, conheci o Thomas Aquinas na Califórnia, fiquei lá uns dias, conheci o Thomas Moore em New Hampshire. Depois, voltei para o Brasil, fiz o chamado application, que é tentar entrar, o ingresso. E, pela graça de Deus, eu consegui ficar lá quatro anos nos Estados Unidos e me formei em 2017 na Thomas Moore College. Então, fiquei lá quatro anos, me formei, tive uma graduação. E aí, dei aula, depois de um ano, nos Estados Unidos, numa escola católica de artes liberais para adolescentes. Então, dei aula de astronomia, latim, básico, humanidades e religião para alunos da sétima série religião, primeiro colegial, astronomia e latim e, nono ano, humanidades. Aí, enfim, questão do visto, acabei indo para Israel, fiquei lá seis meses e agora moro em Brasília, trabalho no Ministério da Educação. Então, por que eu fiz esse itinerário? Porque eu tive a chance de ficar quatro anos estudando artes liberais, mais especificamente o método socrático. Então, quando eu estou falando isso do método socrático, eu vou falar um pouco do que eu vivenciei, do que eu tive lá esses quatro anos e é compartilhar um pouco isso para vocês entenderem de onde eu estou partindo, para não ser aquela coisa abstrata. Ah, eu li sobre o método socrático, logo eu estou falando. Eu li também, logo eu estou falando, mas eu também experimentei e, por isso, também, eu vou comentar. Então, isso é sobre mim. Ponto. Acabou. Novo parágrafo. Segunda parte agora, tá? Excelente. Vamos lá. Bom. Ótimo. Foi oito minutos. Perfeito. Eu queria falar um pouco, como eu sempre gosto de abordar, sobre a palavra método. Alguém poderia dizer de onde vem a palavra método? Qualquer um? Do grego. O que significa? Por favor. Caminho. Tá. Então, rodos, né? Que é a segunda palavra, meta e tal. Se for caminho e meta, poderia-se dizer que é que é a procura de um caminho ou em busca de um caminho. E aí, se for expandir um pouco mais a etimologia, seria a busca de um caminho para o conhecimento, né? Tem um método, a gente tem para buscar uma solução a um problema que, do conhecimento, poderia-se dizer, que enfrentamos, tá? E logo, quando você tem a palavra método, então, a gente busca um caminho para um conhecimento ou uma dúvida que enfrentamos. e, do outro lado, tem Sócrates, que é o filósofo grego. Então, seria, vamos dizer, um caminho que Sócrates buscou para o conhecimento ou para a investigação, para alguma solução que ele tinha. Então, vamos colocar assim a palavra método socrático, tá? Agora, então, a gente tem o caminho, conhecimento e Sócrates. São três pontos dessa parte teórica. e, para quem lê os diálogos, eu vou focar num diálogo que eu dou, que é nos cursos do Instituto Newman, que é o Otifron, que é um diálogo, eu acho, muito bom, porque introduz bem a figura de Sócrates. É um diálogo muito curto, eu acho que duas horas, no máximo, três horas, qualquer um aqui consegue ler. Alguém aqui já leu Otifron? Levanta a mão, por favor. Tá. Então, tem um bom público aqui, que não leu. Então, vai primeiro dever de casa, ou conselho, como vocês gostariam de aceitar. Eu realmente recomendo que leiam Otifron, de Platão, tá? É sobre piedade, é um texto muito curto mesmo, não é difícil, tá? Tem um trecho, talvez seja um pouco difícil, mas, assim, é fácil. No fundo do dia, se você sentar, ler, você consegue. Não é vocabulário muito erudito. E, basicamente, tem um rapaz, vou resumir, vou dar spoiler, então, mas, ainda assim, vale a pena ler. Tem um rapaz, e o pai dele acaba prendendo um escravo que trabalhava com ele, porque esse escravo chegou bêbado, e ouviu falar, e o patrão escutou que esse escravo tinha matado alguém numa bebedeira no bar, então o patrão tá preocupado, fala, não, não dá, né, esse meu escravo aqui matando alguém, vou deixar ele numa cela, e vou mandar um mensageiro, outro escravo meu, perguntar aos deuses, né, o que deve fazer com ele diante dessa situação. O problema é que o mensageiro não chega a tempo e o escravo morre, e aí o filho do patrão fala, pai, você deixou alguém morrer, eu vou ter que te denunciar, é, no, vou ter que te denunciar pro tribunal, né, pra ver o que você vai fazer, porque você é um homicida. Então vai lá o filho, o filho tá lá no tribunal, taxa pra chegar lá, né, com protocolar, vamos dizer, nos modos modernos, a acusação contra o pai, e lá tá um sujeito chamado Sócrates. E Sócrates fala, opa, como vai, o Tifron, tudo bem? O Tifron fala, sim, Sócrates, você aqui e tal, e começam a bater papo. E aí Sócrates chega, por que você tá aqui? Ele fala, nossa, eu vim fazer um ato muito importante, de piedade, que é denunciar, denunciar alguém. Nossa, realmente, mas quem você vai denunciar? Meu pai. E aí Sócrates começa a, esse vai e vem, Sócrates começa a falar, mas o que seu pai fez, deve ter sido muito grave pro próprio pai você denunciar. E o Tifron fala, sim, mas eu sei o que é, agrada os deuses, e isso agrada os deuses que eu tô fazendo, mesmo sendo meu pai, eu tenho que fazer isso. E aí, enfim, vai e vem, o pingue-pongue dá a conversa e acho que depois de cinco, seis páginas você fala, nossa, Sócrates é muito chato, porque ele realmente não para de indagar, indagar, indagar. Eu acho, aí vem a pergunta por quem é mãe, primeiro motivo por que eu perguntei quem é mãe, alguém tem filho que começa a perguntar por quê, por quê, por quê? Então ele tem uma tendência a gostar de Sócrates, porque Sócrates faz exatamente isso, ele pede desde o conceito da palavra a você definir um termo, até uma vez com o Sidney batendo papo de definição, a gente sempre fala, é difícil hoje argumentar com alguém porque as pessoas não gostam de definição de palavras e, bom, e agora as pessoas nem gostam de palavras, né? Uma linguagem neutra tá difícil até isso, mas, e aí é realmente difícil, se você não tem uma definição clara numa discussão, você já começa a nem conseguir discutir uma ideia de forma correta. Então Sócrates começa a perguntar, Eutifron começa a relutar e o interessante é que a conversa acaba e não acaba de uma forma que conclui exatamente, né? Fica aquele espaço aberto, parecendo uma série de Netflix que você quer que continue e aí não tem continuação, né? Então é, eu acho que também tem esse efeito, né? Os textos de Platão, você espera, ah, qual vai ser o fechamento e aí fica em aberto e você tá esperando uma próxima cena e não tem. Então o método socrático, não sei se você for ler Platão, tem muito disso, né? Eu peguei Eutifron como exemplo, poderia dar outros, mas, por agora, eu acho que esse é um exemplo bom. Agora, esse método de Sócrates, né? Que é conhecido, se for usar um termo, pelo método da maiótica, tá? E a maiótica é uma palavra também grega que, se for fazer uma tradução assim, uma etimologia dela, seria agir como uma parteira, alguém que pare, né? Então, e por que isso, né? Porque seria dar à luz a algo. Então, quando você é interrogado de alguma coisa, tem duas formas de reagir, ou tem várias, mas, tem a primeira de você saber a resposta, se prontificar e responder, e tem uma outra de você, e aí pode ser temperamento, pode ser sua personalidade, pode ser porque você não sabe mesmo, você chegar e ficar meio quietinho assim, e ficar com medo, né? E nos textos de Platão, você vê que tem personalidades lá, que vai lá e fala alguma coisa, e aí Sócrates vai lá e já dá um corte, né? E tem outros que são mais quietos e soltam uma coisa, ah, falou a verdade, parece que faz sentido, mas explica um pouco mais. E na sala de aula também tem isso, né? E essa extração que você faz do aluno, é meio que você vai, você parece uma parteira, né? O professor, você vai tirando, né? O conhecimento dele, vai extraindo o conhecimento, ou a ignorância também, né? Então, aí fica chato falar parteira, porque ninguém vai tirar um filho e colocar de volta, né? E tal, fica aquela coisa. Mas a ideia é que você tem essa coisa de você dar luz a um conhecimento, né? Dar luz ao que a pessoa sabe. E o lado positivo disso é que você conhece os seus alunos, né? Você acaba tendo conhecimento do que realmente o aluno pensa. E isso faz uma diferença muito grande. Quando eu estou aqui falando, eu não sei realmente o que todo mundo aqui pensa, mas se eu estou em uma classe com 15 alunos, em uma sessão de duas horas, dificilmente eu saio de lá sem conhecer razoavelmente bem o que aquela pessoa pensa. Claro, eu não vou ter todos os elementos para saber, mas é difícil ter duas horas com alguém, se for um grupo de 10, 15 alunos, lá fora nos Estados Unidos o grupo tinha, sempre as classes eram 18 alunos, então você conseguir realmente conhecer aquela pessoa. E ainda mais quando é um semestre todo, então fica ainda mais fácil ainda, né? Então tem essa vantagem, essa primeira vantagem de o professor conhecer de forma íntima o que o aluno realmente pensa. O segundo ponto do método socrático, ele faz e obriga o aluno a fazer a leitura da obra, porque não é uma exposição do professor falar o que você pensa sobre qualquer coisa, né? Então, eu vou chegar aqui para o Matheus e falar, Matheus, o que você acha sobre a vacina do coronavírus? Não, a gente senta e lê o texto, né? E a primeira coisa que faz depois de uma leitura, no caso, vamos pegar uma obra de São Vítor, por exemplo, a primeira pergunta que você faz é o que o Gusto Vítor disse? O que ele disse? Não o que você pensa do que ele disse, não é o que o autor que comentou o Gusto Vítor pensa do que o Gusto Vítor disse, né? É o que o Gusto Vítor disse. E o foco do aluno, então, é a leitura da obra primária do texto clássico e ele conseguiu compreender o que o autor do texto clássico está dizendo, tá? Eu não quero que ele critique o autor clássico, eu não quero que ele goste ou não goste. Um exemplo concreto eu vou dar agora esse mês, esse mês, é um curso de Rousseau, Contrato Social. E alguns, já naquele, eu digo que aquele inbox lá do Instagram é pior que a caixa de Pandora, porque você recebe todo tipo de pergunta e você é obrigado a quase responder. E aí, eu respondi, alguém perguntou, ah, por que ler Rousseau? E, assim, o fato é, se você for cristão ou ter uma visão judaica cristã, que também é um termo que eu questiono muito algumas vezes, você vai achar que, e vai achar não, até com razão, que Rousseau não é um dos melhores pessoas, ainda mais se for ver como ele educou os filhos. mas, inegavelmente, Contrato Social é uma obra-prima que mudou o mundo, para o bem ou para o mal, mudou o mundo, e você fala de democracia e ainda mais vê o que acontece hoje no nosso país e as revoluções pós-revolução francesa, eu diria que Rousseau foi uma alma muito bem influenciada pelo demônio no sentido de ter ideias macabras do que seria o século posterior. então você não ler um autor desse é você, de certa forma, não compreender o que acontece no mundo atual, não compreender exatamente o que o Mateus disse da falta de noção do pecado original. Hoje em dia, todo mundo acha que não tem pecado original. Rousseau já falava isso. Então, isso é só um exemplo, poderia dar outros. E a ideia não é você falar gostei ou não gostei do Rousseau, você ler o que ele falou, entender o que ele falou. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é ver a obra como um todo. e aí o terceiro momento dessa discussão do método socrático é realmente ver se o aluno consegue refutar porque ele tem que internalizar, ele tem que realmente conhecer Rousseau ou qualquer autor que seja. Conhecendo e entendendo o pensamento dele, ele tem que refazer o argumento que o próprio autor falou da obra. Então, ele tem que fazer aquele pensamento, então ele tem que se pensar que ele é roussoniano. Ele tem que ter como segunda natureza isso. Tendo isso como segunda natureza, ótimo, você entendeu o pensamento do autor. Agora, qual é a premissa desse autor? A premissa é válida, não é válida? É verdadeira ou não é verdadeira? Porque é diferente, eu não vou entrar na lógica, mas uma coisa pode ser válida, verdadeira, verdadeira, não válida, essa é outra história. E aí, poxa, pode ser que tem coisas até razoavelmente plausíveis na obra, que não podem ser descartadas, mas o autor entra com a conclusão equivocada ou a conclusão correta, mas premissa equivocada. Então, é necessariamente entender isso. depois, em uma segunda, terceira fase, você pode comparar o texto do Ético-Nicômico, por exemplo, com o Contrato Social, e aí ver como Aristóteles refutaria Rousseau, não como você refutaria Rousseau, mas como Aristóteles refutaria Rousseau, ou como, por exemplo, Santo Agostinho refutaria Rousseau, ou como outros autores modernos mesmo, você poderia pegar, complementa Rousseau, refuta Rousseau, ou parte de Rousseau. Então, essa seria a ideia, você consegue dialogar, pegar os grandes pensadores, colocá-los na mesa, e utilizar as ideias deles entre os alunos para falarem cada um consigo mesmo. Bom, outro lado positivo do método socrático, é que geralmente o aluno, e aí vem um pouco como eu sou, na sala de aula, eu tenho um problema muito sério com dispersão. É sério esse problema, não é bom, não é bom, e eu não consigo muitas vezes resolver. Mas, por exemplo, eu tenho dificuldade extrema de ficar assistindo um vídeo pela internet mais que cinco minutos. acho que a única coisa que eu consigo assistir na TV hoje é futebol. Não falo isso até com alegria, porque meu time está indo muito mal, mas já fui feliz, já fui feliz. Nas épocas de 92, 93, era uma pessoa bem contente, e em 2005 também fui contente sobre isso. Mas eu tenho dificuldade mesmo, eu não consigo muito ficar em frente da TV. Não que a TV preste muito também, mas não consigo. Mas isso foi prejudicial na minha educação, quando eu estava no ensino médio, e mesmo na faculdade. E gostaria, né, de ter essa atenção. Mas o método socrático, ele tem esse benefício, porque o aluno está lá, são 15 a 20 alunos, ele vai ser chamado. Se ele não for chamado hoje, vai ser chamado amanhã. Se ele não ler o livro, ele vai passar vergonha em frente dos outros colegas. E assim, e de fato é legal um pouco, né, fazer alguém passar vergonha, você tem aquela coisinha chata, você fica perguntando, ele fala, cara, ele não sabe. E o legal é que isso acontece entre os próprios alunos, né, porque não é o tutor que vai fazer ele passar vergonha, é o próprio aluno que vai falar, o que você acha, então, Klishnes, sobre tal coisa? Klishnes vira e fala, ah, não li. Ou fala alguma coisa que nitidamente, para os outros 15 alunos, ele está dando o chamado miguelagem, né, em termo bem vulgar, de fingir que leu e não leu. Então, o método socrático, o método socrático tem essa vantagem, né, de conseguir colocar o aluno, incentivá-lo a leitura, colocá-lo diariamente a teste, e também fazer o tutor conhecer melhor a alma e até as emoções do seu estudante. Agora, um ponto concreto. Claro que o método de palestra tem seu valor. Até se não, seria um tiro no pé eu estar aqui palestrando, falar de um outro método e falar que isso aqui não presta. Seria contraproducente e, obviamente, não estaria aqui para me contradizer no meu comportamento. Mas, ele tem sua finalidade. No método de exposição, como eu estou fazendo, eu não preciso, você consegue se aprofundar, talvez, melhor num tema e chegar a conclusões mais profundas. No método socrático, você, cada um vai falando, e o professor vai orientando, vai guiando, e talvez você não chegar naquela mesma profundidade. O método de palestra tem aqueles elementos retóricos que Cícero sempre falou, que é o logos, patos e etos, que no método, por exemplo, do método socrático, você não teria isso, você não teria um discurso. E, para quem não sabe, logos tem a ver com a linguagem, como o expositor vai utilizar, que linguagem eu vou utilizar, qual a forma de raciocínio, raciocínio, perdão, a forma gramatical. Então, o logos é isso. O patos significa a emoção, como eu, vou conseguir fazer vocês às nove e meia da manhã, no sábado, depois de terem saído para a balada, estarem acordados aqui, interessados em que eu vou falar. Então, tem que criar esse vínculo emocional com vocês. E, no caso, o etos, é credibilidade, né? Porque eu vou falar, vocês vão confiar no Anthony falando uma coisa, ou seja, qual credibilidade eu tenho. Então, no método socrático, realmente não tem isso, você nem precisaria disso, né? Porque está todo mundo falando e o tutor, unicamente, vai guiando, tá? Agora, esse tutor, quando eu digo guiar, é longe do seu método, Paulo Freire, né? Na sua verdade objetiva. não é isso. Obviamente, tem, e tem limites, né? Então, a gente pode, se alguém falar uma besteira na sala de aula, o professor vai falar, tem certeza que é isso? Vamos olhar esse trecho? Ele corrige. Mas é uma correção que o próprio aluno se faz ao reler aquele ponto, e ele mesmo percebe, né? Ele mesmo percebe o equívoco. Então, tem essa quase autocorreção do aluno. Para terminar, até porque eu não quero passar do tempo, eu sempre dou nas minhas aulas, aqui tem algumas pessoas que já fizeram os cursos, um texto, e posso mandar por e-mail para vocês, depois só falar comigo e eu anoto, ou mando para o Cristian, ele dispara também na lista de todos vocês aqui, que são dez diretrizes, né? Dez pontos que eu dou para a discussão socrática. Eu não vou ler todos aqui, porque eu acho um pouco infandoio ler, e vocês vão estar com o texto em mãos. Eu só vou ler a primeira frase, tá? De cada ponto, e aí eu vou concluir. O primeiro diretriz é seja respeitoso e caridoso em discursos e ações. O segundo é esteja atento. O terceiro, cultive uma atitude de humildade, receptividade e admiração. Quarto, esteja preparado para a discussão. Quinto, comporte-se de maneira a transmitir seriedade de seu propósito. Sexto, privilegie um discurso educado e formal. Sete, fale em voz alta e clara. Oito, contribua com frequência e de forma ponderosa para a discussão. Nove, fundamente suas ideias a partir das evidências textuais. E dez, tenha coragem de falar. Cada ponto desse tem algumas outras linhas, que vai explicando como funciona, mas basicamente isso ajuda muito, e eu sempre faço isso no começo do curso, as pessoas entenderem como funciona a discussão socrática. Eu gosto muito disso, acho que me ajudou bastante na minha educação, e para quem tem filhos, dá para começar numa idade já no ensino, final do ensino fundamental, ensino médio, você não vai começar com uma criança de três anos, porque a criança fica olhando para você e você vai parecer um louco, mas com uma criança de 15, 14, 13 anos, dá para você pouco a pouco começar, e claro, tem matérias e matérias, você não vai ensinar latim, método socrático, dificilmente vai conseguir ensinar geometria de Euclides e método socrático, provavelmente dito. Sagrada Escritura dá um pouco, mas também é perigoso, porque, pelo menos eu não sou uma pessoa que acredita na livre interpretação da Escritura, então tem que olhar isso de forma cuidadosa dependendo da matéria. É isso, se alguém tiver alguma dúvida e houver tempo eu estou disponível para responder, caso contrário eu vou estar aqui durante o dia e a gente pode bater um papo também, tá bom? Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos